O que é o Vitor Couto? 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 Quem eu sou? Sou o Vitor Couto, da Arquidiceses de Braga, da Paróquia de São Mameda de Ribeirão, do Cipo Estado de Vila Nova Famalicão. Sou um jovem, como tantos outros, que procurou o seminário quando senti-me inquieto. Como é que se deu este acontecimento? Não sabia bem se seria um chamamento de Deus. Então procurei e resolvi entrar em contato com o meu parco. E falei com ele se Deus me poderia chamar ou talvez um sacerdócio. Então o meu parco, muito acolhedor, indicou-me o responsável do seminário, pelo pré-seminário Jovem Adulto. Segui com abertura, com esperança, com caridade, os encontros mensais. E estes encontros foram evoluindo positivamente. Não é que o chamamento esteja definitivo, mas encontro passo a passo, de abertura, de muita esperança, de alegria, que Deus me propôs e que aceitei o desafio. Este sou eu, um jovem que gosta de escutar, um jovem que gosta de estar em contato com os outros, um jovem que gosta de ler, de caminhar, que ama a natureza e gosta de ver Deus nas pessoas. Este sou eu, como sonho servir a igreja. Sonho com uma igreja que seja próxima, tenha espaço para todos. Uma igreja íntegra, uma igreja humilde, uma igreja que seja pequena, ao ponto de acolher todos, sem distinções, sem desprezar. Uma igreja que possa ser acolhedora, sinodal, uma igreja que seja hostil de Jesus Cristo, uma igreja que não despreze, mas que ao ver todos com esperança, com alegria, com felicidade. Esta é uma igreja que sonho. Sei que tenho muitas fragilidades, dificuldades são muitas, é uma igreja que vive momentos porventura difíceis, mas sonho que esta possa ser a igreja que Deus me chame. Uma igreja pequena, uma igreja que encontre transformação, uma igreja que deseja futuro, mas um futuro com Deus, um futuro de espiritualidade profunda. Esta é a igreja que talvez Deus me conceda a graça e a alegria de estar com os outros, estar convosco, estar com cada um de nós. É uma igreja que possa-me ajudar-me a ser mais como vocês e vocês ajudar-me mais como sendo Jesus. Talvez seja esta a igreja que sonho, uma igreja simples, próxima e alegre com Jesus. O que eu diria um jovem? Sobretudo diria um jovem para não ter medo. Eu também tive muitos medos, muitos medos, como foi o início de um discernimento vocacional. eu digo a ti, digo qualquer um de vós, não tinhas medo de aceitar os desafios de Jesus. Se alguém vos indica, se alguém vos toca, se alguém vos interpela algum dia, como interpelar-me a mim. Tu um dia gostarias de ser padre? Acho que isto não é uma questão para ser imediatamente rejeitada. Porque nós somos mais do que apenas átomos, moléculas, matéria ou racionalidade pura. Nós somos um ser, criatura divina, criado por Deus. Nós somos mais do que apenas átomos, moléculas ou matéria. ou apenas racionalidade pura. Nós somos um ser rico de sentimentos, rico de misericórdia, rico também em fragilidades, rico de espontaneidades. Eu diria um jovem que tenha coragem de assumir, de aceitar os desafios de Jesus. Tenha a coragem de seguir a igreja que Deus os tempos de hoje. Não os tempos de altura, nem os tempos futuros. nos tempos de hoje, na igreja, tem fragilidades, mas precisa de ti, tal como tu és, frágil, incompleto, tal como eu sou, muito frágil, muito incompleto. Não sei as respostas todas, pelo contrário, tenho muitas inquietações, muitas dúvidas, mas é este Jesus que me chama, é este Jesus que me acolhe, é este Jesus que também pede a ti. Aceito o desafio de fazeres um ensinamento vocacional. é este o meu afelo, é pelo que podes. Deus me te glória. Tchau. Tchau. Tchau.